Este vídeo é um oferecimento PlayX Games E assim, quem me acompanha sabe que eu gosto muito dos codos da Triarch Eu prefiro muito a ideia da Triarch Tanto em sistema de movimento, como em equilíbrio de armas e mapas Ela sempre coloca o estilo do mapa dela de 3 linhas Ou seja, a esquerda, a direita e o centro Então isso me agrada muito Porque basicamente todos os codos da Triarch até agora foram bons O World at War que foi o primeiro que ela fez O primeiro assim, para que tinha o multiplayer Veio aí o Black Ops 1 e o Black Ops 2 Esses 3 jogos que foram para o Playstation 3 Todos foram muito bons, cara O World at War é um excelente jogo, né Infelizmente não tem muita gente jogando hoje Mas se você joga ele, pelo menos quando eu jogo eu me divirto muito É um cod muito cadenciado, muito bacana de se jogar O Black Ops 1 não tem o que falar, para mim é o melhor cod que já foi feito até agora Seguido aí do Black Ops 2, né E cara, assim, o Advanced Warfare, ele trouxe uma nova mecânica Que eu achei muito foda Eu me empolguei no começo, eu gostei muito do jogo no começo Não que eu não estou gostando do jogo agora Mas diríamos que eu enjoei do jogo por não estar mais no ritmo dele, sabe Eu vou tentar explicar para vocês o que acontece Normalmente, quando a gente pega um cod novo, a gente acaba gostando ali por um mês O pessoal até faz piada, né Depois de um mês aí vai começar a reclamar do jogo Eu não reclamei do Advanced Warfare, né Muito pelo contrário, eu elogiei o jogo muito bem Gosto do jogo Da maneira com que foi colocado o sistema no movimento As armas, os mapas, eu gosto pra caramba Só que existe um problema dele que é exatamente o Double Jam, cara Ele é um sistema muito bacana Eu achei que ficou interessante para o COD Mas eu acho que a Sledgehammer mesmo Colocando isso no jogo, ela não soube aproveitar a longo prazo Eu acho que é isso, sabe Eu acho que depois de um tempo que você começa a jogar o Advanced Warfare Você acaba não jogando tão bem como antes Você acaba se frustrando porque a galera começa a usar o Double Jam Então as coisas que não irritavam você antes Passam a te irritar, tá Exemplo, o Double Jam quando você encontra uma pessoa Isso no começo não me irritava tanto Eu até, ah, beleza, né O cara tá usando ele no recurso do jogo Mas depois de um tempo isso passou a me irritar muito, cara Eu não consigo jogar mais o Advanced Warfare direito Eu acabo jogando aí Os caras ficam parados É, ou se não quando eu chego perto ele dá o Double Jam É, ele fica usando recursos aí do Ezreal Skeleton De uma maneira chata, sabe Eu joguei uma partida, cara, da DLC Que eu gravei um comentário ao vivo Só que eu não trouxe no canal Porque ficou muito chato o gameplay, sabe Ficou chato de eu gravar E chato de eu postar também Eu achei que não ficou bacana o vídeo Então por isso que eu não postei Inclusive pode ser até a gameplay que tá aí de fundo Não sei qual gameplay eu vou colocar Mas não ficou bacana, sabe Ficou 10 minutos de partida Porque a galera não se movia E era um TDM A partida acabou por tempo com 60 pontos, sabe Então isso tá acontecendo em todas as partidas do Advanced Warfare Que eu tenho jogado E por conta disso Eu acabo não trazendo tantos vídeos mais do Advanced Warfare aqui no canal E por isso que eu não trouxe mais das outras DLCs, né Porque eu trouxe É... Das outras DLC não Dos outros mapas da DLC Eu trouxe lá do High Rise, né Que é o Sky Rise agora Que é o mapa remasterizado do MW2 E eu ia trazer dos outros Eu gravei até os outros vídeos Mas, cara, não ficou legal De decidir também não regravar Porque não dá Não dá O jogo não tá me agradando Não tá me deixando O jogo não tá mais me divertindo, né E COD Você tem que jogar se divertindo, cara Mesmo quando você joga e se irrite muito Vai ter uma parte do outro ali Que você vai ter o feeling legal E vai se empolgar E com o Advanced Warfare Isso não acontece mais, sabe Eu quando vou jogar o jogo Eu penso Pô, eu vou jogar porque eu quero Mas eu fico já imaginando Pô, eu vou me irritar Eu não vou me divertir Já começo a imaginar coisa ruim E, cara, isso não é legal Sabe? No Black Ops 2 Eu joguei muito ele no começo Joguei por dois meses seguidos Depois eu meio que dei uma parada, né Pô, na época eu até parei De postar vídeo no Black Ops 2 Não jogava mais Mas não foi pelo mesmo motivo Do Advanced Warfare agora, por exemplo, né Eu parei de jogar na época Porque eu tinha enjoado, né Pô, eu passei dois meses seguidos jogando Então eu meio que, pô Vou dar uma parada aqui Porque eu tô jogando já, né Eu me divirto jogando É legal Mas não tá Eu tô jogando já por muito tempo, né Eu vou acabar enjoando rápido Então eu dei uma pausa Depois de alguns meses Eu voltei a jogar E assim foi, né Até o final do ano aí Quando veio o Ghost Que foi aquela belezinha, né Mas diferente aí do Advanced Warfare Não dá mais pra jogar, cara E isso vale aí pra basicamente Todos os COD, né Quando você tem um COD Que você joga por muito tempo Depois de um tempo Você vai ver como é que é realmente o jogo, né Se ele tá te divertindo ainda Se ele... Ele se te diverte Mas você... Acaba enjoando dele, né Isso acontece com qualquer coisa Que você faça na vida, né Se você faz muita coisa Você acaba enjoando Então o Black Ops 2 foi assim Mas o AW não tá sendo assim, cara Eu evito jogar o jogo E isso não tá bacana Por isso que eu não tô trazendo vídeo aqui do AW No canal, beleza Eu queria trazer esse vídeo aqui mais Porque tá vindo Black Ops 3 aí, né Eu vou jogar muito Black Ops 3 Espero que seja um bom COD Pelo que eu tenho visto E pelos comentários dos youtubers brasileiros, né Da galera que não jogou, por exemplo O Advanced Warfare no ano passado Que jogou Black Ops 3 agora E tá falando bem Youtubers também que postaram gameplay Eu gostei da cadência ali do jogo, né O estilo dele Ele tá um Black Ops 2 Só com movimentos alternativos Só que ao mesmo tempo O movimento alternativo Não altera a gameplay, né Se você quiser jogar a moda antiga Você vai jogar tranquilamente Então isso tá muito foda A Triark parece que conseguiu Colocar realmente Um sistema de movimento Inovador pra franquia E que não altera A essência do jogo Então eu achei isso muito bacana Tô muito ansioso pra jogar a beta Dia 19 de agosto Eu vou estar jogando E é por isso que eu quero trazer esse vídeo Tá, galera Tem muita gente perguntando Por que eu não trago vídeo aí do AW E é por conta disso mesmo Eu tô pensando até em excluir ele do console Pra vocês terem uma ideia Porque ele tá em 60GB, cara 61GB já Isso por conta das 3 DLCs que já saíram Ainda vai ter mais uma Que vai ser uns 4, 5GB E eu, sinceramente Eu não tô jogando o meu jogo Então Eu tô pensando em excluir Mas ao mesmo tempo Eu fico, pô Quando sair a DLC Eu vou querer jogar Eu vou ter que baixar tudo de novo Eu tô vendo ainda Mas Vídeo de AW, cara Pelo menos não por enquanto aí Até que saia alguma coisa bacana Eu não vou trazer Talvez dos zombies Mas mesmo assim Os zombies também Não é uma pegada muito bacana Que eu tenho muita vontade de jogar Eu jogo mesmo Porque eu quero mostrar pra vocês Mas não é uma coisa que eu Paro pra jogar o tempo todo Como era, por exemplo No Black Ops 2 O Transit E os zombies do Black Ops 2 Beleza? Então, galera Basicamente é isso, tá? Eu só queria trazer esse comentário aqui Meio que um desabafo, vai? Do AW Eu não sei se era um desabafo Mas eu queria comentar aí Por que eu não tô jogando mais o AW Tô jogando bastante aí Os CODs antigos, né? O Black Ops 1 O Black Ops 2 O MW 3 De vez em quando Joguei um dia desse O COD 4 Tô fazendo esse vídeo aqui no canal Mas eu vou trazer muito mais vídeos Dos CODs antigos, né? Que eu tô jogando muito Mas do AW Infelizmente eu não vou poder trazer mais, tá? Não vou poder Porque eu não tô com muita vontade de jogar E se eu jogar, cara Eu não vou me divertir Então eu prefiro Deixar ele de lado E talvez aí Se mais pra frente me animar Eu trago o vídeo pra vocês, né? Bom É isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou E também se você tem alguma coisa aí Com a W, né? Se você não gostou do jogo Ou se você tem algum sentimento A revelar sobre ele Sei lá Comenta aqui embaixo Vai ser interessante a gente saber E se você tá aguardando O Black Ops 3, né, cara? Se você vai pegar a beta No Playstation 4 Porque aí a gente vai poder jogar junto No dia 19, beleza? É isso Fica aí com Deus Até o próximo vídeo aqui no meu canal Um abraço E fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.